Quando Evaporou o sol no fio Ao céu levanta Nuvem de chuva O suor do fio Volta pro rio Vai ser mais peixes Vai ser mais pão E vai ser planta O suor do fio Marzia de arroz Água do rio O rio é pior Que se alimenta De migalhas De sal e suor De vento e sol E de outras mais E se levanta Como prata E cai nas calhas Como ouro líquido A banhar Os arrozais Ouro que dança A luz do sol Barabara Esplêndem fácil Barabara Madura Barabara Cês querem laminas Afiadas Cês que façam do rumor Barabara Ouro dos cachos O arroz O arroz de rio O arroz Ele escorre, vento e sol e de outras mais E se levanta como prata e cai nas calhas Como ouro líquido amanhã, os arrozais Ouro que dança, luz do sol Esplêndem fáceis Maduras astros querem laminas afiadas Voices que passam do rumor de ouro dos cachos Canção de rodas a rodar pelas estradas O arroz é rio, o arroz é sol, o arroz é roda O arroz é rio, o arroz é sol, o arroz é roda É suor do peão, é caminhão, roda que roda O arroz é rio, o arroz é roda É suor do peão, é caminhão, roda que roda O arroz é rio, o arroz é roda É suor do peão, é caminhão, roda que roda O arroz é rio, o arroz é roda É suor do peão, é caminhão, roda que roda É suor do peão, é caminhão, roda que roda E chamo Leontina das dores Das dores Maria Leontina De amores que não terminam Das dores que não terminam De amores que sempre pintam Das dores que não terminam Pra dentro Maria Leontina Menina não vai no galvão Leontina de quarto e sala Leontina, quarto e prisão Leontina de quarto e sala Leontina, quarto e prisão Eu me chamo Leontina das dores Das dores Maria Leontina De amores que sempre pintam Das dores que não terminam De amores que sempre pintam Das dores que não terminam Com o seu amor primeiro Leontina não casarão Vai casar com o lindeiro E o aramado vai pro chão São mais seis léguas de campo Seis Marias de solidão São mais seis léguas de campo Seis Marias de solidão Seis Marias de solidão Seis Marias de solidão Eu me chamo Leontina das dores Das dores Maria Leontina De amores que sempre pintam Das dores que não terminam De amores que sempre pintam Das dores que não terminam Pra dentro Maria Leontina Menina não vai no galpão Leontina de quarto e sala Leontina, quarto e prisão Leontina de quarto e sala Leontina, quarto e prisão Leontina de quarto e sala Lai, lai, lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Se inscreva no canal 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 E aí 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 A perseguir horizontes Haja a dor passando aqui Vai buscando nas distâncias Ausências que têm em si Tirando notas sonoras Que se perdem nas monjuras Sua alma reparte Entre a viola e a planura Em seu cantar Leva o pampa A flor, a estrela e o rio Não da forma que outros viram Mas como ele sentiu Enquanto em tranco marchado O fuleto e luz indorvalho A baralha um vagalume No florão do cabeçalho Rastros a noite campeia Já o reponte da aurora Vão estrelas fogoneando La prata planta da espora Pouco importa que lhe chamem Paisano sem parador É virtude ser andejo Pra quem nasceu pajador Pouco importa que lhe chamem Paisano sem parador Em seu cantar Leva o pampa A flor, a estrela e o rio Em seu cantar Leva o pampa A flor, a estrela e o rio Enquanto em tranco marchado O fuleto e luz indorvalho A baralha um vagalume No florão do cabeçalho Rastros a noite campeia Já o reponte da aurora Vão estrelas fogoneando Na prata planta da espora Pouco importa que lhe chamem Paisano sem parador É virtude ser andejo Pra quem nasceu pajador É virtude ser andejo Pra quem nasceu pajador No florão do cabeçalho A piazada correndo A cuscada latindo A carroça gemendo E o mascate sorrindo Eu vendo de tudo, gritava orgulhoso A cachaça da boa e o fumo cheiroso Vestido de chita pra China bonita Vestido de chita pra China bonita As moças ficavam olhando de longe Sonhando ser parte da vida de sonho Do moço mascate Que vem e que volta contando lorosa Que vem e que volta contando lorosa Mamãe seu maneco Mamãe seu maneco Pedisse que eu fosse Que bom que seria E a velha conterida Com todo respeito A testa vencer Jesus que nos vale amor de mascate Amor de mascate É fogo de palha A piazada correndo A cuscada latindo A cuscada latindo A carroça gemendo A cuscada latindo E o mascate E o mascate partindo As moças ficavam olhando de longe Sonhando ser parte da vida de sonho Do moço mascate Do moço mascate Que vai e que volta contando lorosa 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 A biazada correndo A cuscada telemetrica O importante A cuscada Os c passage literacy A mansidão das campilas Com a tarde que já se desfaz Só vejam as aves do campo A melodia de um hino de paz Ave Maria murmura A brisa que angula os trigais E as calças brancas Tão purais Peçam a prece Luz baia dois Ave Maria Pampela Escuta o fervor Destas orações Filo a Deus Desse entardecer Devolve paz Aos corações Ave Maria Ave Maria Pampela Luz a luz De teu santo véu Que em suas roupas Roupagens brancas Ao precios lírios do campo Quero quem perfume Pro céu Ave Maria Ave Maria Pampeana Escuta o fervor Destas orações Hilo a Deus Desse entardecer Devolve paz Aos corações Ave Maria Quando pela Nós A luz De Teu Santo Véu Quem Suas roupagens Brancas Qual precios Lios Do campo É Alguém Perfume Para o céu 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 Na Na semana Vai e vem Vai e vem Veterana Viva d'água Viva d'água Na semana Na semana Vai e vem Vai e vem Vai e vem Rodando Gemendo Gemendo na estrada Na estrada da fonte Na cincha Na cincha Na cincha Na cincha Na semana Vai e vem Vai e vem Vai e vem O piá que batia Garrão no petiço Dizendo verdade Sem mesmo saber Unido na pipa Gastou muitas horas Sem contar o tempo Ficado em haver Viva E hoje Perdida Do rumo Das casas Sem sombra Sem teto Deixada O rigor Na beira Da sanga Olhando As estrelas Talvez Te descolhe Estão Qual uma flor Veterana Viva d'água Viva d'água Pelo tempo Já se foi Viva d'água Veterana Viva d'água Viva d'água Pelo tempo Pelo tempo Já se foi Viva d'água Viva d'água O piá que batia Garrão no petiço Dizendo verdade Sem mesmo saber Unido na pipa Gastou muitas horas Sem contar o tempo Ficado em haver E hoje Perdida Do rumo Das casas Sem sombra Sem teto Deixada O rigor Na beira Na beira Da sanga Olhando As estrelas Talvez Viva d'água 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desajar, por quem troca o meu sorriso, pelo pranto das guitarras, no fundo o poço da lua, O orgulho e a solidão, quando ele chega estropeado, quando ele chega estropeado, eu lhe sirvo um chimarrão. Amém. Amém. O badeira, partiu com a lua a cabresto, só me voltou no arrebol, parecia um doi cansado, puxando a carreta do sol. Me vesti toda de renda, enchi de flores das chorras, por quem troca o meu sorriso, pelo pranto das guitarras, No fundo o poço da lua, mergulhei minha solidão, quando ele chega cansado, quando ele chega estropeado, Eu lhe sirvo um chimarrão. Amém. 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 Parei que cantar no rancho sem luz, Maria mais pura, a florzinha do campo, E Deus não relaxa um vez mais de Jesus. Maria que o pago fez a sua frente, Maria que a crença fez sua rainha, Maria que passa o segredo com o velho, Maria que o negro fez sua madrinha, Maria que é novo e sagrado da história, Maria da glória, predante a lembrança, Maria que sofre lavando na fonte, Maria deu ontem com a pita na trança. Maria que sofre lavando na fonte, Maria deu ontem com a pita na trança. Maria que é preta, Maria que é branca, Maria que é pobre, Maria que é rica, Maria que é barro e o rancho cantando, Maria que fica tocando canjica. Maria que é barro e o rancho cantando, Maria que fica tocando canjica. Maria que vale o rancho cantando, Maria que fica tocando canjica. Maria querida, imagem do pampar, que chora e que canta, Maria que fica tocando canjica. Que é a coisa do chão Maria que é mãe Que é moça, menina Que morra o destino A vida do peão Maria que traz Por detrás do sorriso E sema-se imago No seu coração Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança de revolução Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança de revolução Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança de revolução Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança de revolução Olhar de alegria Sem desesperança O brilho da lança de revolução